Gente... Tá procurando alguma coisa? É, não. Eu tava apenas conhecendo a geografia da casa. Isso me lembrou uma piada. Sabe onde a geografia encontra música? No disco solo. Isso é uma piada pra rir? Não se incomode, não precisa. Não, 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 faz questão. É, calmos. Tô indo, tô indo, pode ir na frente. Vai você, tô indo na frente. Miguel, vai preparando os achais, que esse cara tá querendo alguma coisa. Sim, adoralício. É por ali, senhor, por ali. Então, quer dizer que o senhor é meu concorrente, é? Depende, qual é a sua empresa? Atualmente eu tô trabalhando no ramo da limpeza urbana. Mas eu tô falando de adoralício. É, 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 porque eu sou ex da Dorinha, senhor. Ex, ex da Dorinha, entendi. Ai, não liga não, não liga não. Ele só fala bobagem, então é assim. Aí tá uma onça. Olha isso. Taufinho, Taufinho, quer dar uma saídinha? Claro que eu quero. Então sai de cena. É seu ex, é o ex? Não, imagina. Ele paga a sua pensão? Não, não, ele só paga a pensão onde ele dorme, de onde ele nunca deveria ter saído. Ai, que onça linda. Doralício. Doralício, fica. Dá licença um instantinho. Fica, fica, fica. Toma cuidado desse Ronaldo, hein, Rolaldo, ele tá te rolando. China, Américo, para de azedar meu caldo. Eu, hein. Ele tem grana, eu tenho faro, cara. Ele tem grana, é rodo. Você que vai entrar no rodo, ele vai passar o rodo em você. É eu, hein. Olha só, as aparências enganam. As aparências enganam. Todo mundo que fala que as aparências enganam tem péssima aparência. Vamos. Rô, eu tô louca pra entrar na alta roda. Por enquanto, você só vai entrar na alta roda gigante. Ai, que ótimo. Vamos. Vamos lá. Ai, tchau, Américo. Vamos, sim. Olha, aquele povo não paga por esperar. Principalmente Naldinho Pigarrento. Ué, visita ou vem pegar o quartinho? Vem pegar só Doralício mesmo. Ah, tá. Prazer, Fran. Proprietário, empresário empoderada. Prazer, Fran. Peraí. Eu não te conheço. Você não frequenta a Frandiscos? Ô, Fran, o Cotoco não está hoje no episódio. Cotoco. Seja o que for, deixa o meu date em paz. Você tá torcendo pro teu date deitar em paz. Eu tô percebendo aqui, ó. Vai ficar com a grana, tá bom? Ô, Fran, olha só. Eu já limpei a garagem toda, tá certo? E levei um saco, um montão de coisa. Eu joguei tudo fora. Que saco que você jogou fora? Que tava esquecido lá no canto. Não, estava esquecido. Estava escondido. Eram os meus discos. Hein? Eram as minhas preciosidades. Meus discos antigos. O quê? O que eu posso te fazer, Fran? Você falou pra captar na faxina. Como é que eu ia saber? Errar é humano. Errar é abérico, né? É isso. Olha, não é possível. Não, não é possível. Eu pedi pra você limpar, mas eu falei pra você não jogar nada fora. Aqui, ó. Cadê? Não tá aqui, irmã. Cadê os discos? Por que é que é Tia e Sochadinho que você vai ver com isso? Aí, gente, vocês querem saber qual é o esporte favorito do cantor? Lançamento de discos. Cadê os discos? Peraí. Peraí, eu acho que eu tô conhecendo. Eu conheço alguém quando tento fazer um disfarce meia boca. Aqui, ó. A mão. O quê? Naldinho Pigarrento. Naldinho Pigarrento? Esse daqui é meu pior rival lá no Saara. Mexe o pé, sai fora, vai embora. Peraí, peraí. Então quer dizer que o bigode era falso, o nome era falso, mas o dinheiro era verdadeiro, né? Dorninho, eu precisava de um disfarce pra vir aqui, pra pegar um disco. Eu não te falei nada, porque eu não queria colocar o nosso amor em cheque. Se o cheque tiver vários zeros, pra mim não tem problema nenhum. Eu, inclusive, gosto de ser usada. Agora, assim, a seco, sem recurso, tô fora. Não, não, não. Peraí. Cadê meus discos? Não é que pode, né? Doralice tava achando que ele era, assim, um cara que botava dinheiro pelo ladrão, e ele mesmo é o ladrão. Tá bom, tá bom. Cadê os meus discos? Calma, calma que deve tá lá fora ainda, entendeu? O caminhão do lixo só passa mais cedo quando tem jogo à noite. Hoje tem jogo, hein? Oри, ó, ah, ah, ah dai, oh, ah! Vamos, vamos, vamos! Onde vai, vamos, vamos? Para que eu memo? Cabeu! Para aí, ó! Para! Para, cara! capital! I.